Começando a comparação, o Samsung Galaxy S10 Lite é um smartphone 4G dual chip com 16,2 cm de altura, 7,6 de largura e 0,8 de espessura. Por sua vez, o iPhone SE 2 é um aparelho 4G dual SIM e com 13,8 cm de altura, 6,7 de largura e 0,7 de espessura. Na parte da frente, o S10 Lite tem display infinito de 6,7 polegadas Full HD+, o sensor de digitais na tela e a câmera frontal de 32 megapixels. Já na parte da frente do iPhone SE 2, temos display de 4,7 polegadas HD+, botão Home com sensor de digitais e a câmera frontal de 7 megapixels. Agora, na parte traseira do S10 Lite, vem a câmera principal tripla de 48, 12 e 5 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do iPhone SE 2 traz somente a câmera principal de 12 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o S10 Lite foi lançado com o sistema Android 10 e processador octa-core, junto com 6 GB de memória RAM. Já o iPhone SE 2 veio com iOS 13 e processador hexa-core, ligado com 3 GB de RAM. Além da bateria 4.500, o S10 Lite tem armazenamento de 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 1 TB em slot híbrido. Do outro lado, o iPhone SE 2 conta com bateria 1821 e com armazenamento de 64 GB ou 128 GB ou 256 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do S10 Lite são o desbloqueio por reconhecimento facial e as câmeras com inteligência artificial e estabilização óptica. E os destaques finais do iPhone SE 2 são o desempenho rápido e eficiente, por causa da harmonia entre software e hardware, a estabilização óptica na câmera traseira e a proteção contra água e poeira. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho